A classe média brasileira, ela foi, diferentemente do que muitos pensam, ela não é resultado das políticas assistenciais só. As políticas assistenciais, elas ajudaram, elas deram apoio a alguns segmentos da classe média. A classe média brasileira, ela é consequência de ganhos da renda do trabalho. Nós tivemos, durante os últimos 10 anos, alguns fatores que incidiram na renda do trabalho que permitiram que 38 milhões de brasileiros ascendessem à classe média. E hoje nós temos mais de 50% da população, 53% da população é composta por pessoas que estão na classe média. E esse segmento coloca um trilhão de reais no mercado de consumo. A renda do trabalho, ela ascendeu porque tivemos uma inflação controlada e tivemos uma política de salário mínimo que, durante 10 anos, de maneira consecutiva, garantiu ganhos reais ao trabalhador brasileiro. Dos 38 milhões de brasileiros que ascenderam à classe média, 80% desses 38% são negros, 35%, 36% nordestinos. E uma ampla e generosa maioria das mulheres. As mulheres, elas ingressaram com muito mais radicalidade, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Passaram, evidentemente, a ter o dinheiro fruto do seu trabalho. E, claro, que se já controlava o orçamento da casa do marido, agora, colocando dinheiro na casa, controla tudo. O orçamento da casa e o próprio marido. E esses ganhos são ganhos que nós já começamos a sentir no dia a dia da vida da família brasileira. Em 2007, 2008, nós tivemos, pela primeira vez no Brasil, uma situação em que o número de trabalhadores formais, a população economicamente ativa, passou a ser maioria. Desde que a estatística começou a ser construída, nunca tinha acontecido. E isso se mantém até agora, o que mostra que o trabalho no Brasil é uma fonte de renda fundamental para a classe média e para a classe alta. Mas, sobretudo, para a classe média. A questão do endividamento, evidente que é uma questão que as autoridades monetárias acompanham. O Banco Central, o sistema bancário brasileiro, que é muito bom. São as instituições financeiras, os serviços de fiscalização e apoio ao crédito. Nós estamos com o programa de inclusão financeira, inclusão bancária e educação financeira, para que as pessoas possam ter condições de entendimento, de avaliação da sua capacidade. E hoje, os números não são números que provoquem qualquer tipo de temor. Nós tivemos um aumento da base do endividamento, ou seja, mais brasileiros foram ao mercado de crédito e nós estamos em condições de garantir que a percentagem de endividamento em relação ao quadro mundial ainda é muito baixa. Absolutamente normal. Não nos preocupa. Não nos preocupa. Não nos preocupa. Não nos preocupa.